Morena Que eu padeço E já parece um castigo Não posso deixar de amar Mas agora eu me abrigo Pra esquecer de você Peleiro, mas não consigo Todos os planos que eu falo E nada está por feito Eu vivo desta maneira Morena é pro seu respeito Tomado e quando é pro sorte Peça para ele não tem jeito Amar e não ser amado Também não a julgue Vou lhe dar a besta equida Para nunca mais voltar Tomado e eu vou lhe pedir E um dia me encontrar Pra fingir que não me vê E não me cumprimentar Que você eu agradeço E não vou te procurar E não vou te procurar Obrigado.